Pessoal, aqui tenho duas maçãs, olha só, tirei a tampinha delas, fiz uma abertura aqui, tá? Tirei as sementes, olha só, e vamos colocar açúcar aqui dentro. Estão vendo? Utiliza açúcar que desejar, tá? O importante é colocar açúcar, e aqui estou utilizando o conhaque. Conhaque também é um pouquinho, mas se você quiser colocar bastante, pode ser também, mas controlado. Vou mostrar pra vocês aqui como vou preparar. Aí pessoal, ó, o açúcar, tá? E vamos colocar agora o conhaque, tá certo? E aí pessoal, coloquei aqui, não é muito, tá? Mas se você gosta de um conhaque aí, coloque a quantidade que desejar. Vamos assar, tá? Levar ao forno, e aí eu mostro pra vocês o resultado. Se quiser colocar canela, também coloque, tá? Aí coloca uma colherzinha de canela, quantidade que desejar também. Aqui é tudo a quantidade, tá? Se você quiser colocar bastante, coloque bastante. Se você quiser... Aqui eu usei de açúcar, uma colher e meia de sopa, e de conhaque, uma colher, tá? Pra vocês saberem o que eu estou fazendo. Então, tampa, tá? Olha aqui, ela não está estampada. E essa está, tampa ela direitinho. Se quiser embrulhar ela num papel alumínio, também pode. Mas aí fica o seu critério, certo? Vai descendo o joinha, que é muito importante o seu joinha. Ajuda bastante, compartilha aí com o pessoal, se inscreva no canal. E é isso, tá certo? Vamos lá, e depois eu falo pra vocês quanto que ficou no meu forno. Porque depende de forno, tá? Então, o meu eu vou falar depois quanto ficou pra vocês. Aí está, pessoal. Olha só pra isso. Forno pré-aquecido a 180 graus. Deixei por 40 minutos. Deu o tempinho ali. E olha só. Ela está assada. Esse é o tempo ideal. Porque senão ela começa a queimar, tá? Aí vai depender do seu forno aí. Mas vai controlando e vendo se ela não está queimando. Gente, super macia. Tá? Olha só pra isso. Sucesso, né? Vai deixando joinha, compartilhando e faço na sua casa. Para o pessoal. Que eles vão gostar bastante. Essa foi a receita. Até o próximo vídeo. Se inscreva, compartilhe. E deixe o joinha. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.